Oi pessoal, meu nome é Juliana Caçalho, tô de volta aqui hoje com mais um vídeo pro meu canal. Eu falo aqui de Toronto, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que é a nossa vida aqui quando a gente vai sair de casa e a gente tem carro, né? Aí tem que tirar a neve do carro, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora. Olha a situação que já tá nosso carro. E eu vou estar filmando pra vocês aqui, o Guilherme vai estar tirando aí a neve do carro pra gente poder conseguir sair de casa, então vem comigo pra vocês verem. Hoje tá um pouco frio por aqui. De início a gente deixa o carro esquentando, a gente já liga o carro e deixa ele esquentando porque daí vai ficando um pouquinho mais fácil de conseguir tirar a neve. Toda vez que você vai sair de casa, você tem que descer pra pegar o carro aí pelo menos 20 minutos, meia hora antes. Tem que até conseguir limpar tudo isso. Olha como tá grosso. E hoje tá quantos graus, Guilherme? Menos. Menos quanto? Ó, tá menos oito graus agora. Então assim, não tá tão inverno ainda, né? Porque aqui as temperaturas ficam menores do que isso. Olha assim, dá pra ver a grossura que tá? Tá vendo como ele vai passando? E todo dia quando tá nevando é essa luta antes de sair de casa. E hoje, além de ter nevado a noite toda, tá nevando agora. Tá vendo? Na minha roupa assim dá pra perceber. Tá nevando agora ainda. Natal chegando, né? Então, a neve já vem pra anunciar aí que o Natal tá chegando. Olha a rua toda como tá. Essa época do ano a gente tem que tomar muito cuidado pra andar nas ruas. Porque é tudo muito liso. Quando tá nevando assim, igual hoje, não é tanto. Mas aí quando a neve começa a descongelar, né? Começa a formar só aquela camada de neve fininha, de gelo fininha. Aí realmente é bem escorregadio. Tem muita gente aí que se machuca, né? Que cai. Então tem que tomar bastante cuidado. Vamos ir terminando aqui. Vamos lá. E outro detalhe é que é proibido você andar com neve em cima do carro. Principalmente aquele que fica assim no teto do carro. Então se tá nevando, você obrigatoriamente tem que tirar a neve do carro. Porque... Qual risco, né? De você tá andando, digamos, numa pista assim. Aquele bloco de neve sair do seu carro e bater em outro. E aconteceu algum acidente. Então pra você evitar de levar uma multa, você tem que limpar o seu carro sempre antes de sair de casa e deixar assim sem neve. Acabou? Então aí, ó. Serviço concluído. Agora, vambora. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo aí bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês um pouquinho da nossa realidade aí quando tá nevando. A neve realmente ela é muito linda, mas nem tudo aí são flores, né? Nem tudo aí é tão perfeito igual a gente vê nos filmes. E muito obrigada quem assistiu até o final do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal.